Caderninho da Bel, com Bel Pessy. A questão que ele traz é a seguinte, de ser comum ouvir atualmente que as crianças, com a internet, não leem mais nada. Como lidar com esses pessimistas? Pergunta o João Teles. Adorei essa pergunta e é uma honra poder responder, porque eu tenho uma opinião forte sobre isso. O ano passado, eu fiz um tour de palestras de lançamento do meu livro em todas as capitais do Brasil. Quando eu quis criar esse tour, para viabilizar, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo. E era um lance simples, você contribuía com uma quantia de R$35, você podia participar da palestra, receber o livro autografado. E todo mundo falou para mim, todo mundo. 99% das pessoas falaram, Bel, desiste disso. Quem vai pegar, botar a mão no bolso, contribuir para ter um livro? Nessa escala que você quer em todos os estados do Brasil. E eu tive a grande alegria de saber que muita gente, milhares e milhares de pessoas, em todas as cidades pelas quais eu passei, em todas as capitais. E foi, inclusive, o recorde de financiamento coletivo do Brasil na época. Algo muito grande para uma campanha de educação. E era quase quatro vezes o recorde anterior. Então, assim, as pessoas leem. Eu escrevi até depois um e-book sobre esse tour. E um dos maiores aprendizados foi o quanto as pessoas leem, sim, existe uma massa crítica que lê. Num outro dado interessante, se a gente pegar as pessoas que poderiam ler, que são alfabetizadas. Então, a gente está falando aqui de pessoas que têm interesse ou desinteresse pela leitura. Fizeram uma pesquisa e descobriram que 50% das pessoas têm o hábito de ler e 50% não têm. Poxa, se esses 50% forem otimistas, a gente consegue trazer os outros 50%. Claro, tem uma outra questão. Quer dizer, se você, dentro desses 50%, cada um deles incentivar um outro a participar e a ler, a gente talvez vá conseguir trazer uma boa parte desses outros que não estão lendo. Claro, eu estou sendo simplista aqui. Tem várias outras questões, né? Que não é só desinteresse. Mas está aí um começo. E, por último, eu quero falar um pouquinho sobre internet. Porque foi mencionado a internet e falando que as crianças não leem mais nada. Elas leem. Só mudou a forma de conteúdo. Sim, elas interagem bastante com vídeos e outros formatos. Mas elas leem coisas mais rápidas, mais sucintas. Que não é necessariamente ruim, né? É um formato diferente. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante levantar, não é porque elas estão acostumadas com conteúdos mais sucintos, que elas não vão se apaixonar por um romance mais longo ou por um suspense mais longo. Eu acho que está rolando também uma questão de as pessoas não estarem mostrando mais para elas que isso existe pelo pessimismo de achar que elas não vão gostar. Talvez exatamente porque não acreditam que elas leiam, então não apresentam para elas. Apresente e veja qual é o resultado disso. Exatamente. Ok, muito obrigado. E assim você respondeu, então, aqui a questão do João Teles de Fortaleza. E se você quiser, pode mandar uma pergunta também para Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Uma das coisas que eu levei bastante comigo foi em me policiar para não tentar decidir passos gigantes. Na visão dela, talvez você está sendo um pouco arrogante, um pouco deselegante. E talvez na sua visão você está sendo um polvo, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.